Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu de formação sou química e eu trabalho na indústria durante o dia, mas eu também tenho pós-graduação em psicanálise e eu atuo como terapeuta com a base psicanalítica e com todos os cursos livres de terapia holística, dando todo suporte, porque eu acho que o atendimento tem que ser integral, não é só olhar para uma parte do ser humano, então eu procuro trabalhar com isso nos atendimentos à noite, que normalmente é o horário que eu faço. E entre os cursos de formação livre que eu tenho, tem as danças, eu faço dança oriental do ventre, já tem sete, oito anos e dois anos, acho que no começo de 2020, em fevereiro, eu fui fazer um curso de formação em dança circular, e aí eu fiquei apaixonada pela dança circular e aí veio o Covid e eu não consegui dar continuidade nos projetos de dança circular, mas é uma paixão que eu tenho. E hoje eu resolvi falar para vocês um pouquinho da dança circular. A dança circular, se vocês tiverem alguma pergunta, pode abrir o microfone, porque eu estou no celular e o celular eu não consigo acompanhar certinho o bate-papo, tá bom? Ah, se alguém perguntar, Adriana, se alguém perguntar aqui pelo chat, eu te falo. Pode perguntar, pode mandar pelo chat, meninas, que aí eu falo com a Adriana. Ele me passa, isso. Então, a dança circular, ela não tem um marco, né? Começou no ano de 1900. Porque desde que a humanidade existe ou que se tem conhecimento do ser humano vivendo em vivendo em comunidade, existe relatos de danças circulares, né? Existe pinturas, existe textos, existe relato de dança feita em circo. É isso, a dança circular é uma dança feita em circo. Então, ela já é desde que a humanidade é humanidade. Só que no ano de 1900, mais ou menos, tinha um bailarino europeu, eu não me lembro direito qual é o país, mas é europeu e ele é bailarino mesmo de formação e ele decidiu investigar essas danças e resgatar e trazer de volta as danças circulares ancestrais. E ele saiu em peregrinação estudando, levantando e documentando as danças, né? E nessa pesquisa dele, ele foi para lá na Escócia, numa comunidade que chama Fine Horn, que nessa comunidade eles já dançavam a dança circular, mas era a dança ancestral deles, né? Eles não tinham registro, não tinha nada. E esse bailarino chamava Bernard Luzin e o Bernard vai para Fine Horn e leva todo o estudo dele e a comunidade abre os braços para ele e acolhe ele com o projeto dele. E ele passa grande parte da vida dele lá, implantando todo o conhecimento dele nessa comunidade. Então, hoje, quando se fala de marco ou de referência em dança circular, é essa comunidade em Fine Horn, na Escócia. Tanto que o primeiro brasileiro que trouxe a dança circular para o Brasil, do jeito que ela é demonstrada hoje, do jeito que a gente conhece, foi o Carlos Solano, ele é arquiteto, na verdade, e ele foi fazer a formação dele lá em Fine Horn. Então, ele fez o curso lá na década de 80 e trouxe as danças do jeito que a gente conhece hoje aqui para o Brasil e dele se multiplicou. A dança circular, ela é feita em círculo por conta do formato do círculo. Aí tem toda a cabalística da forma circular, porque o círculo contém todas as outras formas. O círculo não tem início, não tem meio, não tem fim. O círculo, ele é completo. E na dança, a ideia é isso, é essa dança em forma de círculo conter todo mundo, né? Não distinguir ninguém. Quando você está em círculo, você não é maior que ninguém, você não é menor que ninguém. É todo mundo em igualdade no círculo. Você consegue enxergar o olho de todo mundo e todo mundo consegue te enxergar também, nos olhos. Então, a unidade da dança circular, ela vem para resgatar essa irmandade, né? Essa sororidade que está muito na moda hoje. E pelo formato também geométrico, quando a gente fala em energia, ela é uma dança propícia a deslocar energia, né? Energeticamente falando. Então, quando você coloca o seu corpo em movimento, você já está movimentando a sua energia. Quando você coloca isso num círculo com mais pessoas, isso daí ele é multiplicado, triplicado e por aí vai. Então, a ideia da dança é fazer a sua energia circular, né? E no círculo é fazer essa energia somar com os demais. Infelizmente, hoje em dia, a gente faz o nosso círculo virtual. Mas eu acredito aqui no meu coração que o propósito é o mesmo, tá bom? O significado da dança, ela não tem dança, é dança e o significado dela é você quem dá. Então, você vai falar assim, ah, vou dançar uma dança sagrada. Se pra você ela não é sagrada, você vai dançar só uma dança. Então, não existe significado da dança. O significado é pessoal de um pra um, certo? Então, existem algumas divisões. Por exemplo, nós temos as danças xamânicas, que são as dançadas pelos índios. Tem as danças folclóricas, tem as danças ancestrais de alguns países. Por exemplo, as danças escocesas, tem as danças africanas, todas dançadas em roda. Hoje eu trouxe uma proposta. Como a gente está a Inar, numa semana, uns 15 dias, a UICA tem a dança circular. É muito forte na UICA, aliás. Como nós estamos nesses 15 dias aí num webinário de radiestesia e radiônica, então eu trouxe uma proposta um pouco mais meditativa. Eu separei três danças pra gente fazer junto. Não precisa... Ah, mas eu não sei dançar. É super facinho. Não precisa, não tem grandes espaços. É só, gente... Se você não tem espaço, você pode fazer em torno da sua cadeira que você está sentado. Você não precisa se deslocar. Eu vou colocar o meu telefone e vocês vão ver o espaço que eu preparei. Ele tem um centro. E esse centro, ele nada mais é do que marcar o centro. Só isso. Tem pessoas que fazem os centros maravilhosos, né? E quando a gente vai dar ou vai se reunir mesmo em círculos, normalmente os centros, eles são muito bem trabalhados. Mas é aquele negócio, o significado é a pessoa que dá. O significado mesmo do centro é marcar o centro. Que é pra gente não começar rodando aqui na sala e terminar rodando na cozinha. Essa é a função principal do nosso centro. Então, vocês vão ver aqui o meu centrinho é uma almofada, tá bom? Vocês podem usar, como eu falei, a cadeira. Ou se você não me sinta à vontade de levantar, dança na sua cadeira, no seu lugar mesmo. Tem alguns gestos que dá pra fazer. Vou beber uma água, gente. Tem alguns gestos que dá pra fazer. E você vai dançando aí no seu lugarzinho mesmo. Você com você mesmo. A ideia é deixar a música penetrar em você. Você sentir a música. E você se conectar com o seu eu superior. Com você mesmo. Você e você. Certo? A primeira música que eu vou trazer pra vocês, ela é uma música mais... Ela não chega a ser xamânica, mas ela tem um fundo de tambor. E ela fala sobre os quatro elementos. Então, ela vai falar... Ela chama... Trade gently on the earth. Ou seja, trate gentilmente a terra. Essa é a mensagem dela. Aí ela vai falar pra você. Trate gentilmente a terra. Aí depois, respire gentilmente o ar. Deite gentilmente nas águas. E pegue gentilmente o fogo. Então, quando ela fala isso, existem algumas... Algumas... Alguns gestos pra gente fazer. Então, quando ela fala... Do... Eu vou colocar o telefone lá e eu vou explicar em pé. Que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Beleza. Eu vou... Eu vou... Fazer as correrias aqui. Peraí. Vocês me enxergam e me escutam bem? Tá ótimo. Então, tá bom. A Adriana falou que sim. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí. Tá bom. Se começar a falhar, a gente te avisa. Tá bom. A gente vai começar caminhando. E é só isso. É no som do tambor. E a gente começa caminhando. A hora que... E ela tá cantando. A hora que ela fala... Trate gentilmente o deus. A gente vai virar a mão pra baixo, para a terra. E vai continuar caminhando. Tá bom. Aí, ela vai falar do ar. A gente vai levantar a mão. E vai rodar. E parar de novo. De frente. A hora que ela fala... Termina de falar do ar. Ela vai falar da água. Aí, da água, a gente vai... Nadar junto com a água, né? Vai... Deitar com calma na água. E aí, ela vai falar do fogo. A gente vai dar um passinho pra frente. Pegar o fogo. E trazer até o coração. Certo? É só isso. Ai, me perdi na contagem. Quantos passos são? Isso não é o importante. O importante é você sentir a música. É escutar a música. Tá bom? Se você perdeu, não se preocupa. Começa tudo de novo. O mais importante é você se conectar com a música. Tem uma hora que ela fica um pouco mais... Sem cantar, sem falar. Aí, a gente para um pouquinho no lugar. Escuta a música e recomece. Tá bom? Eu vou soltar a música. Pra gente fazer junto. Então, se vocês quiserem levantar, se posicionar, fiquem à vontade. Vamos por aqui pertinho. Que é para o som sair mais perto de vocês. Vocês escutam a música? Pra mim, tá ótimo a música. Pra mim. A Neuza falou que sim também. Então, eu vou soltar e a gente vai dançar um pouquinho. A Adriana também. Agora a Lucie acho que dormiu. Dormiu. Falar aqui ainda. Tá ouvindo? Tô ouvindo e vendo. 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 Amém. Read gently of the air, lie gently in the water, turn gently to the earth, tread gently of the earth. Read gently of the air, lie gently in the water, turn gently to the fire, tread gently on the earth. Read gently of the air, lie gently in the water, turn gently to the fire, tread gently on the earth. Read gently of the air, lie gently in the water, tread gently in the water, tread gently on the earth, tread gently on the earth. Amém. 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 E aí? Foi difícil? Não. Então tá bom. Ele falou que amou. Obrigada. Ah, ele já apareceu aí. Ele apareceu. Essa música, então, ela fala dos quatro elementos. A gente trata a terra, trata o ar, se mistura com a água e traz o fogo para dentro do coração.